Quase do coração, rainha musical, vamos emendar o seu bloco, aê! Coisa linda! A versão do teclatão do Wagner, segura! Essa é maravilhosa, cara! É boa! Juro eu não vou desistir Não! Eu vou lutar por você Eu já não sei mais sorrir Nada me faz esquecer Não sei viver sozinho Se o teu amor não dá Tão longe do seu carinho E perto do seu olhar Só os apaixonados em casa aí vai Te amar e não poder te amar Te ver e não poder tocar Eu já nem sinto os pés no chão Sem asas pra poder voar Te ver e não poder tocar Te ver e não poder tocar Eu já nem sinto os pés no chão Sem asas pra poder voar São dois as do coração A nossa paixão